Bem-vindos ao Bede Barbare! Bom, se vocês estão se perguntando por que eu tô fazendo tibiar agora no final do mês, é o seguinte, eu tava sentindo que fazer tibiar mensais tava me deixando muito presa, porque eu queria concluir a tibiar e às vezes eu não tava mais a fim de ler aquele livro específico. Então eu decidi fazer tibiar de estação, assim eu tenho mais tempo pra ler esses livros e consigo mexer mais neles, mudar durante o caminho. Então agora eu tô fazendo a tibiar de primavera, primeira tibiar de primavera desse canal, e aí no verão eu volto pra atualizar. Só pra deixar claro, nenhum dos livros que eu escolhi tem que ter a ver com primavera nem nada do tipo. É só uma contagem de tempo diferente mesmo. O primeiro livro que eu quero ler dessa tibiar é O Oitavo Selo, da Heloísa Seixas. É um livro nacional, eu fiz o unboxing dele aqui no canal, e a única coisa que eu sei dele é que ele explora muitos sentidos. Parece que cada um dos selos aqui vai se relacionar com um deles, com o tato, com o paladar, e aí o sétimo e o oitavo selo, eu não sei exatamente do que se tratam, mas eu fiquei muito curiosa. E o que mais me chamou a atenção nesse livro é isso aqui, ó, Quase Romance, que tem aqui na capa. Eu achei muito bacana essa definição que a Heloísa deu pro livro dela, e me deixou curiosa. O segundo livro que eu quero ler nessa primavera é Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. Eu não li nada ainda do Guimarães Rosa, e esse vai ser o primeiro livro dele então, é um livro de contos. Eu ganhei de presente do Pablo, muito obrigada, Pablo, pelo livro. Eu tô muito ansiosa, todo mundo diz que é uma leitura incrível, eu tô com grandes expectativas por esse livro. O terceiro livro que eu quero ler não é uma ficção, é um circuito de palestra, se eu não me engano, do Humberto Eco, que chama Confissões de um Jovem Romancista. Ele tem quatro textos aqui dentro, tem menos de 200 páginas, sobre a arte de escrever. Eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que esse tipo de livro deixa a gente muito conectado com a obra do autor. A única coisa que eu li do Eco então foi O Nome da Rosa, já tem resenha aqui no canal, e eu quero entender um pouco mais da produção literária dele, porque ele escreveu um best-seller mundial, uma coisa que vai ficar pra sempre, já virou um clássico, né, um jovem clássico, e ele fez isso tudo aos 40 anos. Depois eu quero ler o livro que todo mundo leu na maratona literária de inverno, menos eu, que é o Em Algum Lugar das Estrelas, da Claire Vanderpool. A única coisa que eu sei sobre esse livro é que tem uma criança, principal aqui, que ela vai ficar na escola, nas férias, e ela vai encontrar com outro menino, que é um menino que tem, eu não sei se é Aspinger, eu acho que é Aspinger, e eles vão ficar muito amigos. E esse menino, ele é super organizado, ele escuta a música de acordo com o dia da semana, ele é louco por constelações, e eu tô muito empolgada pra ler, porque todo mundo fala bem desse livro. Depois eu vou ler então esse outro livro, que eu também fiz o unboxing aqui, que é o Formas de Voltar pra Casa, do Alejandro Zambra, ele é bem fininho. Eu tô muito empolgada pra ler, porque eu queria muito ler alguma coisa do Zambra, não li nada ainda. E pelo que eu sei, esse aqui é a história de um homem que tá com o filho ou a filha em casa, e a mulher não volta pra casa. E ele começa a brincar com o filho, e começa a criar histórias sobre como seria a vida dele se a mãe nunca voltasse pra casa, e vários e vários futuros possíveis. Eu achei bem bacana, bastante lúdico esse livro aqui. E aí tá quase acabando, mas aí depois vem o Estorvo do Chico Buarque. Uns anos atrás eu decidi ler tudo que tinha do Chico Buarque. Eu me decepcionei com alguns livros mais antigos, como Gotas d'Água ou Fazendo Modelo, porque eles são releituras de livros que já existem e que eu já tinha lido. Então me trouxeram muito pouco de nova informação, né? E aí eu decidi ler os romances dele. A minha professora da época, de gramática, Sandra, me disse que Estorvo era o melhor de todos. Então eu li Leite Derramado, Budapeste, li Benjamin, aí eu li O Irmão Alemão, e agora finalmente peguei no Scooby por Trocas o Estorvo. Tá lindíssimo, ó, tá inteirinho o livro. Eu não sei exatamente sobre o que que é. Eu só tenho informação de que, segundo minha professora de gramática, é o melhor romances do Chico. Como eu já gostei bastante de Budapeste, apesar de ser muito criticado, eu acho que eu vou gostar dele também. E aí por último, mas não menos o importante, então, eu quero ler O Rei de Havana, do Pedro Juan Gutierrez. Esse livro aqui eu fiquei interessada em ler por causa de uma resenha do Literatórios, muito tempo atrás. Aí depois eu comprei ele por engano, como eu contei numa tag aqui anterior. E aí, já que eu comprei ele por engano, como eu acho as novas interessantes. Como eu nunca li nada de Cuba, tá aqui. O Rei de Havana, então, conta a história do Reinaldo. Pelo que eu entendi, é uma história bastante marginal. E o Reinaldo, pra chamar a atenção das porxutas locais, ele vai colocar pérolas nos órgãos genitais dele pra chamar a atenção e pra se sentir o Rei de Havana. Vamos ver o que mais tem nesse livrinho aqui. Já me disseram que é muito poderoso. Bom, pessoal, então, sem pressa, eu vou lendo esses livros despacito, bem devagarzinho mesmo, um pouquinho a pouquinho. E vocês vão acompanhando aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha lá embaixo, se inscreve, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer por aqui, e dá uma olhadinha nesses outros vídeos aqui do canal. Um beijão, até a próxima. Tchau, 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 tchau.